E hoje é dia da gente virar Kringos! Do you speak English? Yeah, I do! Gente, vamos no McDonald's pedir lanche em inglês! Já vai deixando muito like aí no vídeo pra quem sabe a gente ir no Burger King pedir lanche em inglês. O que vocês acham? Deixa muito like aí no vídeo, se inscreve aí no canal pra gente chegar até dezembro, final de dezembro, né? Com 2 milhões de inscritos! E ó, tá rolando sorteio no Instagram! Eu vou presentear vocês com uma coisinha, várias coisinhas! Então vá no Instagram, estamos chegando em 300 mil no Insta! E aí, qual que é o teu Instagram? Fala aí pra galera! Vai lá, me siga no Instagram e faça o sorteio que eu quero muito dar esse presente pra um de vocês, tá? Seguinte, temos um pequeno probleminha! Eu não sou fluente, 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 fluente em inglês! Então eu não quero pagar mico, mas o meu querido William né, meu querido William, ele fala inglês! Muito bem! O William já estudou fora, então ele fala muito bem inglês e eu prefiro que ele pague mico e não eu, entendeu? Então... Eu tô com medo desse desafio! Tá com medo? Eu tô com medo deles acharem que eu não sou gringo e não querer vender o lanche pra mim! Ô, o William tem cara de gringo? Será? Sim ou não? Comenta aqui embaixo! Calma, vamos te fantasiar de gringo! Vai lá! Vocês acham que eu tenho cara de gringa, gente? Olha isso, olha a minha cara! Eu tenho! Comenta aqui embaixo quem tem mais cara de gringo, tipo de americano! Morgana ou William? Comenta aqui embaixo! E agora? Pra dar uma tapinha, eu vou colocar esse boné pra ver se eu pareço um pouco mais... Um gringo! Um gringo! Você tem green card? Yes, I have! Então casa comigo! Eu já fui lá no McDonald's de patinete e observação! A gente vai no mesmo McDonald's que a gente gravou o vídeo do patinete! Quique no card e assista o vídeo do patinete também! E tomara que os funcionários lá não reconheçam a gente, né? Já pensou? Já pensou? Eu conheço você! Você é uma youtuber que gravou no patinete e eu não quis atender... Porque eles não quiseram atender a gente! Clique no card e fica bem legal o vídeo! Já? E essa animação toda aí? Tô limpada! Bora pro McDonald's agora! Encontro vocês lá! Tá nervoso? Tu tá com uma boa, Gabriel? Eu também tô com sono! Tá, e de onde tu vai falar que é? Cara, eu acho que eu vou falar que sou dos Estados Unidos! Dos Estados Unidos! Tá vendo que tu tá com cara de americano? Não sei, eu já botei até o boné pra dar uma disfarçada já! Ai, cara! E qual lugar dos Estados Unidos? Ah, Colorado, né? Colorado? É, eu vou falar que sou do Colorado! É, dá pra ver porque tá branquinho, então... Dá pra notar que é de lá mesmo! Eu quero só ver se tiver alguém lá no Mac que fala inglês, tá? Melhor que eu! Melhor que tudo! Aí, quero só ver! Vai ver se é um sotaque que é sotaque de... Brasileiro! De brasileiro! Nós paramos um pouquinho antes do McDonald's pra Morgana sentar no banco atrás de mim, pro pessoal do McDonald's não ver que tem uma pessoa aqui do lado. É, ou se vê, tipo, mostrar que é acompanhante mesmo, porque assim, gente, se eu falar inglês, eles vão notar aqui... E ela não é... Porque eu não sou gringa, entendeu? Porque é uma decepção eu falo no inglês! O meu inglês não é um top, top, mas pelo menos eu falo bem fluente, assim... É verdade! Então eu vou pro banco de trás agora, daí eu filmo também com a outra câmera. Tô aqui, ó, no banco de trás, e lá na frente eu aqui, eu vou ficar bem aqui escondidinha, e o vidro aqui é escuro, então acho que eles não vão conseguir me ver, porque é bem escuro esse vidro. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos ver, não sei, será que o pessoal sabe falar inglês aqui? Na hora de entregar eu acho que vai ser super fácil, porque o rapaz só precisa vir me entregar, mas eu quero ver se ela vai, é... conseguir fazer o pedido. Eu vou primeiro perguntar se ela sabe falar inglês, e depois tal, tal, eu vou mostrar o pedido aqui no app, eu vou pegar um da promoção. Oi! Não português, não português. É, você entende inglês ou não? Não? Ok, eu quero um hambúrguer. Você acertou o cupom, o app? Sim. Ok, deixa eu ver... Obrigado. Não é aqui, é esse. Oh, esse é o hambúrguer king, sim? Ok, oh, desculpa. Oh, então eu não tenho o app aqui. Sim, mas esse aqui é o que dá pra molhar de renda. Amado agora, né? Com licença? É. Com licença? Com licença aí. Com licença? Com licença. Obrigada. Muito obrigada. Como você sabe o que é R$19,90 em preço? Porque ela me entregou o panflete, lá tinha o preço. R$19,90 em números. Entendeu? Entendi. Não fala alto, dá de ouvir de fora. Agora vamos ver se o pessoal aqui dá a entrega. Vamos ver como que ele sai. A menina foi super bem, tá? Ela falou que não sabia falar, mas ela se virou nos 30. Eu acho que eles devem atender bastante gringo aqui. Pergunta para a menina da entrega. Que horas que fecha aqui? Por que que horas que fecha? Pra saber se ele sabe te respeitar. Eu vou perguntar se ele tem ketchup. Isso, eu pedi se tem ketchup. Pergunta que horas que fecha. Pergunta se é 24 horas. Não, não. Pergunta. Ele está com vergonha, gente. Pergunta. Não, eu vou pedir ketchup só. Não, mas ketchup dá para entender em inglês. Não, mas é que eu quero ajudar o pessoal também. Não, pergunta se é 24 horas. Tá, mas você vai para trás. Então eu pergunto, porque eu tenho que perguntar. Meu Deus, gente, que demora. Olá, olá. Você precisa de papel? Tem que vergonha? Não? Obrigado! Ketchup Thank you so much Thank you I don't believe you didn't ask me what I asked you I was going to ask William I'm sorry If it's 24 hours, I'm going to ask I think she wouldn't understand The next question I'll ask I didn't like it How did you not like it? I didn't like it You didn't like it in English? If I could speak English lently I'm going to roll a lot I'm going to roll a lot of things But I'm going to roll a lot I'm going to roll a lot Look at this French fries French fries Oh, guys Pedido realizado com sucesso It was for you to ask Is it hot? A Morgana exagera Guys, I like to go to fire on fire Fire on fire, not fire on fire Gente, I thought that the people of McDonald's were very good The girl was very comprehensive The first one And the second one I said, thank you And she said, thank you So, people don't know how to speak English But they're trying to do it To be able to do it And there was a time You gave the paper And she said, oh I asked her She said, oh 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 I'm hungry I'm hungry Very much Very much Oh, I know I'm hungry I'm hungry Very much Very much Oh, I'm hungry Cara, this batata Is really good And I adore this Tipo de video Because we eat a lot So, I have a Big Mac here To eat Now I can go to the front I'm tired of being here At the front Now that I remember To say I got and gave The app for a girl And it was The app for the Burger King And not the McDonald's Bem gringo, né? Bem coisa de gringo Isso aqui, ó Só nas batatinhas Tá bom isso aí, ou gringo? Muito bom Very good Very, very good Comenta aqui embaixo Se vocês querem que eu e William Viramos gringos por um dia Assim, o dia inteirinho A gente, sei lá Indo em vários lugares Almoçando Jantando Só falando inglês Mas só falando inglês com as pessoas Eu acho que ia ser muito top esse vídeo Então, comenta aqui embaixo Deixa muito like aí no vídeo Se vocês querem esse tipo de vídeo Sá que a gente já traz Cara, sério Muito engraçada a cara das pessoas Ao ver outra pessoa falar inglês Acho que as pessoas acham chique Mas assim, ó Eu achei que o pessoal saiu super bem As duas meninas estavam de parabéns Porque apesar delas não saberem inglês Elas se esforçaram pra me ajudar Tanto que assim, ó Eu falei pra moça Que eu não tinha o app do McDonald's Eu dei errado do Burger King Aí ela pegou E me deu o panfletinho Com as promoções, sabe? Aí eu destaquei uma que eu queria Ela passou, então, meu Ela foi super simpática Super prestativa Então, ó Nota 10 E esse foi o vídeo A gente vai gravar comendo No Burger King Falando em inglês Se vocês querem esse vídeo Então deixa muito like nesse, tá bom? E é isso Tchau Bye Bye Bye, 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 bye